Brasil! Te amo, Brasil, salta! Vamos ver, gostoso, Brasil! 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 Amo gostei, gostoso, Brasil! Amo gostei, gostoso, Brasil! Amo gostei, gostoso, Brasil! Amo gostei, gostoso, Brasil! 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 Salta! Brasil! 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 ! Brasil! 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 ! ! ! ! ! ! ! Tô! 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 Brasil, saudade Vamos ser gostosos Brasil 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 Amo gostei, gostoso, Brasil! Amo gostei, gostoso, Brasil! Amo gostei, gostoso, Brasil! Amo gostei, gostoso, Brasil! 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 Te amo, Brasil! Salta! Brasil! 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 Amo gostei, gostoso, Brasil! Tô chegando! Tô chegando! Brasil! 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 Te amo, Brasil! Tô chegando! Tô Amo, gostei, gostoso Brasil! 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 Tô chegando! E aí, Brasil! 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 Brasil 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 Tiago Brasil Me salta! Brasil 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 Tiago Brasil 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 Te amo Brasil, salta! Amo você, gostoso! Brasil 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 Te amo Brasil, salta! Uh Uh Qi Uh U Uh Hier E-aí Brasil, Brasil... Brasil, 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 Brasil. Brasil, 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 Brasil.